Música Senhor, Tu me sondaste e me conheces Conheces o meu deitar e o meu levantar Pra onde eu irei do Teu Espírito E pra onde fugirei da Tua face Se tomar as asas da água Mãe são os extremos do mar Até ali a Tua mão me criará Tua destra me sustará Se disser que as trevas me encobrirão E a noite escurece ao redor As trevas e a luz são iguais pra Ti Noite brilha como o dia E se tomar as asas da água E a missão dos extremos do mar Até ali a Tua mão me guiará Tua destra me susterá Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei, Senhor Eu te louvarei 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 me, Senhor, formaste-me antes de nascer. Te louvo porque de um modo maravilhoso Tu me formaste e se tu faz as asas da água me avizar dos extremos do mar Até ali a tua mão me guiará Tua destra me susterá Estarei nos braços de Deus Estarei nos braços Estarei nos braços